Você já encontrou um parente seu que viveu na Idade Média? Ou já descobriu algum que fosse contemporâneo de Mozart? Ou quem sabe ainda, algum parente que sobreviveu ao Tidanique? Se você se interessou em responder essas perguntas, quem sabe está na hora de começar a desenvolver a sua genealogia, ou a sua árvore genealógica, ou como minha filha fala, árvore da família. Nesse vídeo eu vou abordar os três primeiros passos que acredito serem os mais importantes para esse início de pesquisa. O primeiro ponto, e acredito que seja o mais importante nesse início, é conseguir recolher todas as informações que puder com seu pai, sua mãe e seus avós, se for possível. Mas quais são essas informações relevantes? Nomes, datas e locais. Vamos ver um exemplo. Nomes, converse com seus pais, por exemplo, quais são os nomes dos seus avós, dos bisavós deles? Quem eles conhecem vai montando essa árvore. Juntamente com os nomes, busquem as datas. Data de nascimento, data de casamento, data de óbito. Quanto mais preciso for a data, melhor para se procurar. Se juntamente com essas datas você souber o local onde elas ocorreram, melhor ainda. O segundo ponto que acredito ser muito importante nesse início, é você poder também pesquisar, além de seus parentes diretos, pais, avós, seus, buscar os irmãos deles também, no caso seus tios, tios, avós. Você pode achar que não tem importância essa parte de buscar os irmãos dos seus avós, dos seus pais. Mas dois fatos importantes podem ocorrer. O primeiro aspecto interessante é que quando você faz a descendência dessas pessoas, dos irmãos dos seus avós, por exemplo, você pode encontrar outras pessoas que também estejam trabalhando na genealogia da família. E aí sim você consegue construir essa árvore lá pra cima melhor. O segundo aspecto que pode acontecer é você encontrar dados que podem, ou não, confirmar algum outro dado que você tenha. E como anotar todos esses dados que agora eu já tenho? Quando eu iniciei a minha pesquisa, uns 12 anos atrás, eu ia perguntando todos os dados que minha mãe sabia e anotando numa folha de caderno. Até que uma folha já não era mais suficiente. Mas você pode anotar diretamente no computador, se preferir. Eu deixo aqui em cima três links de sites que trabalham especificamente com esse registro. Se você gostou do vídeo, dê um joinha aí, compartilhe este vídeo e, principalmente, comente aqui embaixo como está sendo a sua pesquisa e quais são as dificuldades que você tem encontrado. Valeu, galera!